Acessibilidade com o Di Santana Olá gente, sejam bem-vindos, eu sou o Di Santana e hoje Vim trazer um aplicativo top para vocês baixar a música Fácil, acessível e muito simples O link do aplicativo está na descrição do vídeo Junto com nossos canais parceiros O link também da nossa sala de recepção Nosso grupo e as minhas redes sociais, tá bom? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal E não esqueça de deixar aquele comentário Já com o aplicativo instalado, vocês vão abrir ele Vamos abrir É Music Downloader Tem na Play Store, tá? O link vai estar na descrição do vídeo Aí vamos lá da esquerda para a direita Vamos permitir Vamos lá da esquerda para a direita novamente Não permitir Permitir que Music Downloader acesse músicas e áudios neste dispositivo Permitir Permitir também dos toques E vamos lá da esquerda para a direita novamente Play Store Baixar música MP3 Baixar música Abrir Icone do aplicativo Avaliar a aplicação gosta da aplicação Então não se importaria Avaliar a Gosta da Avaliar Não, obrigado Mais tarde Não, obrigado Music Downloader Music Downloader Aqui vamos lá da esquerda para a direita Tem ó Início Início I É o menu aqui Vou mostrar para vocês Dois toques Vamos ver da esquerda para a direita Início É o início Aquela inicial que estava Pesquisar música online Pesquisar música online É você pesquisar na internet Para você baixar, né? Biblioteca Biblioteca é seu armazenamento interno Todas as suas músicas que tiver No seu armazenamento interno Vai estar aparecendo aqui na biblioteca Para você reproduzir também Ela é o reprodutor E baixa a música também, tá? Esse aplicativo Pastas Pastas são suas pastas também De músicas que tem no seu aparelho No seu armazenamento interno As músicas já baixadas Certo? No seu telefone Transferido Transferido São as que você baixou Certo? As músicas que você baixou Fia aqui na de transferidos Configurações Configurações Que vai Mostra aqui ó Configurações Ela mostra onde Vai ser destinada Às músicas, né? Que é o Dando Stox Configurações Vai da esquerda para a direita Normal Selecionado Normal Experimental Experimental Transferido Transferido Caminho do download Storeway De emulat De barra Diagonão Zero Barra Diagonão Download Music Download Tá vendo? Caminho do download Vai para a pasta Download Music Certo? Vai na nossa pasta Download Armazenamento interno E dentro da pasta Download Vai estar na pasta Music Eu vou fazer o passo a passo Para vocês Áudio E o demais Diminuir volume Equalizador Não precisa mexer Mais nada aqui Certo? Music Download Aí voltamos novamente Aperta a opção de voltar Para voltar a tela inicial Aí vamos ver Da esquerda para a direita Início Início É a tela inicial que estamos E é aquela Aquela barra de menu Certo? Que acabamos de fazer Ah, deixa eu lembrar aqui E vamos para aí Na barra de menu Quando quiser voltar Para a tela inicial de novo Só fazer isso Início E até Política de priv... Início Início Da dois toques A bateria inicial Do Music Download Vamos varrer da esquerda Para a direita Início Início E Procurar Procurar Aqui você vai procurar As músicas Deu seu armazenamento Praticamente Entendeu? As músicas baixadas Mais opções Mais opções Pesquisar música online Pesquisar música online Aqui vamos pesquisar Dos toques Music Downloader Vou botar aqui Toque para o celular Aí vocês fecham o teclado Então vem aqui E vai pesquisar E vai pesquisar Pesquisou? Vocês vão ver Da esquerda para a direita Img remove 0 e 16 Toque de celular Com de funk remix Tá vendo? 0 e 16 Toque para celular Eu vou aqui Img download Download Dois toques Img 0 e 16 Toques para celular Ele fala Dois toques Música Foda Para toque de celular Img download Dois toques download Start downloading Música Foda Para toque Download Sucessfully Tá vendo? Sucesso Ele fala Start download E quando completa Fala download Sucesso Só vocês fazer isso Agora vou demonstrar Onde fica O armazenamento interno Tá? Tela CX Explorador de arquivos Aqui no CX CX Icone do aplicativo Vamos na Armazenamento Principal Armazenamento interno Que é o meu gestador De arquivos Vocês vão O gestador De arquivos De vocês O armazenamento interno Bloque Canariz É com DC Document Download 5 itens Download Aqui em download Loja de aplicar Music Download Dois itens Tá aqui Music Download Tá dois toques Aqui Música Foda Para toque de celular 300 toques de celular Com de funk Remix Essas duas Pode que eu baixei Agora há pouco E é rápido Muito rápido Baixa a música Tá gente? Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal É isso aí Vamos que vamos Fui Até o próximo tutorial